Mas cara, e aí depois que você foi vendo esses vídeos no YouTube, foi vendo esses conteúdos, como é que você começou a aplicar, né? Porque você ficou muito teoria, 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 vídeo, 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 e sem trabalhar, sem estudar, esperando a faculdade, aconteceu a faculdade ou não aconteceu, como é que foi esse processo depois? Aconteceu a faculdade, eu entrei na faculdade em sistema de informação, na ETI, só que acredito que ainda em 2019 estava rolando as últimas rodadas da série B. Então eu já comecei a botar em prática, depois que virou essa chave de precificação, eu acho que até em casa se eu for procurar, já tem o caderno, né? De eu anotando lá minhas ferrines, então foi aí que eu comecei a basicamente botar em prática, e já fui assim, acredito que como na época era uma febre, né? De casas asiáticas, linhas asiáticas, então já comecei nesse caminho, abri uma conta na casa do Danilo Pereira, comecei a apostar por lá, né? Coloquei 100 reais, que era o que eu tinha, abri logo um blog aberto, eu acredito que quando mudou essa chave de saber o que é precificar e saber o que de fato o apostador faz, aí já virou a chave em várias coisas, né? Já abri meu blog aberto, já comecei a precificar o jogo, só que o triste foi que estava no finalzinho da série B, aí precifiquei 5 rodadas e fiquei esperando a próxima, não quis pegar nenhum outro campeonato, porque meu conhecimento estava muito baixo sobre as equipes, né? Então eu tive que esperar o outro ano chegar para pôr em prática mesmo. É, você pegou, talvez foi ruim por você não colocar em prática direto, mas essa pausa foi importante para você estudar as equipes, acompanhar os estaduais e voltar na próxima, na outra competição com muito mais conhecimento. Exatamente, foi no outro ano, aí eu comecei com tudo. E que foi, que ano isso? Acho que foi 2020, quando eu comecei com tudo de fato, né? Que eu me preparei, né? Montei um Power Rank, fiquei ansioso com a série B, e eu vi ele falando, né? Que eu era um cara que jogava muita bola, estava antenado com o futebol, só que eu tinha perdido essa paixão. Aí quando eu aprendi tudo isso, quando eu comecei a precificar, aí voltou a paixão, né? Caramba, isso aqui de novo, série B, vai começar um jogo, sei lá, do Vila Nova, eu estou querendo que comece esse jogo. Aquela saudade de futebol, né? Exato, aí eu senti essa emoção de novo, sabe? Nesse momento, no ano de 2020, que eu botei pra lá na questão da precificação, na questão do meu blogabete. Fiz uma planilhazinha assim, bem simples, mas foi assim, acredito que foi o primeiro passo pra se dizer um profissionalismo. Muito massa, cara. Você pegou uma boa teoria e começou a colocar em prática da forma correta, né? Você foi, investiu, botou 100 reais na casa de aposta, foi fazendo paperbet ali no blogabete. Utilize já o blogabete, que é um grande portal pra ganhar visibilidade, não só nacionalmente, como internacionalmente. Falando também, com sua planilha de resultados. E aí você foi dando os primeiros passos ali, né? Você já tinha iniciado na banca física de uma forma que foi boa, mas acabou terminando ruim, né? Foi, o final não foi muito bom. Teve a pausa, teve teoria e depois a prática da forma correta. E aí foi aparecendo pro cenário. Foi, basicamente assim, né? Até acho que a Jaque falou, né? Do melhor apostador da Série B. Nesse ano eu fiquei muito bem na Série B. Foi meu primeiro ano, assim, apostando de fato. Logo de cara no blogabete você já conseguiu acumular? Logo de cara, eu acredito, eu lembro que, assim, no primeiro, um ano e meio, assim, eu apostando sério, eu já tava ali, chegando próximo do Eric, né? Que era tido como o rei da Série B. Então, aquilo me dava cada vez mais entusiasmo, porque eu tava vendo que meu modelo de precificação, mesmo que baseado em várias pessoas, né? Aquilo acumulado de conhecimento, tava funcionando, tava surtindo efeito. Não sabia o que era CLV, não sabia o que era linha de fecho, só sabia que eu tava conseguindo aumentar meu número ali no blogabete. Fazendo boas escolhas, fazendo boas apostas. Exatamente. Foi, basicamente, dessa maneira, né? Devagarinho, devagarinho, e meu blogabete foi crescendo. E o que era que passava na sua cabeça nesse momento? Porque você já tinha consumido muito conteúdo, tava colocando em prática, tava conseguindo bons resultados. Ainda não tinha uma banca alta pra poder fazer uma renda boa com as apostas. Você pensava em quê, naquele tempo? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Como é que vai ser isso? Cara, desde que eu descobri que dá pra viver de apostas, né? Talvez eu tenha sido um pouco iludido, mas desde que eu descobri que dá pra viver de apostas, eu queria viver de apostas. Então, a partir do momento que eu tava lá no meu curso de informática, por mais que eu gostasse, tivesse, assim, muita identificação, tinha uma certa facilidade de aprender os conteúdos. Mas quando eu descobri que apostas dava pra viver, dava pra tirar uma renda, dava pra sobreviver, eu quis isso. Então, eu comecei a estudar, comecei a tentar trilhar um caminho que fosse me trazer esse dinheiro pra sobreviver, sabe? E aos pouquinhos fui fazendo isso, né? Então, eu fui buscar pessoas que já viviam, né? Eu via você, então, cara, esse cara já vive de apostas. Será que eu vou ter que abrir um canal no YouTube? Ficava pensando, de alguma maneira, o que eu queria fazer pra chegar nesse objetivo, né? Mas quando eu descobri, foi basicamente isso. Eu quero ser isso. Muito porque eu via a rotina do apostador, né? Aquela coisa, como é que eu posso dizer, mágica, né? O apostador tem a liberdade dele. Aquela coisa que é até um pouco ilusória, mas aquilo me ganhou. Então, é isso que eu quero. Mesmo podendo quebrar a cara lá na frente, vai ser isso que eu vou tentar fazer. É, porque muita gente fala assim, ah, o apostador, ele tem liberdade de tempo, tem qualidade de vida, ele faz o que ele gosta e ganha bem pra caramba. Então, imagina, né? Acaba atraindo bem. Só que, assim, o buraco é muito mais embaixo. Você tem que ter uma... É uma pressão muito grande você ser apostador e você ser tipster. Quando você tem uma única fonte de renda, a pressão fica ainda maior, é bom você diversificar. Você pode diversificar dentro das apostas mesmo. Se você quiser ser um criador de conteúdo, você tem que ter uma disciplina muito grande pra estar ali sempre fazendo, sempre aparecendo, não pode sumir e tudo mais. E você, já querendo isso, o que foi que você acabou fazendo pra conseguir viver de apostas mesmo? Você vive hoje? Como é que é isso? Hoje eu vivo, eu tô vivendo de apostas basicamente... Eu lembro que eu larguei o emprego em outubro de 2021. Então, desde outubro de 2021, eu já não tive outra renda a não ser das apostas, então, mais ou menos um ano e meio, né? Por aí. O que eu fiz pra trilhar, pra chegar nesse objetivo, eu não sei de fato, sabe? Eu fui fazendo as coisas com esse objetivo na cabeça, fui tentando melhorar a minha metodologia, fui tentando conversar com um, com o outro, né? O Luciano tava aí no chat, né? Você falou do Luciano. Tem a história de como eu entrei no sindicato, né? Que foi assim, de uma maneira... Você teve essa experiência? Você ainda tem? Como é que é? Eu tive essa experiência no sindicato, né? Hoje eu não estou mais no sindicato, mas eu escutando, né? O Danilo Pereira falar sobre sindicato, o Eric falar sobre sindicato, você também, acredito que já teve vídeo seu também falando o que é um sindicato, o que não é. Aquilo entrou na minha mente, sabe? Então, eu tinha um sonho de entrar no sindicato. Aí, eu zapeando pelo Instagram, caí no Instagram do Luciano Martins, que tinha lá na lista de probabilidades, não sei o que, o que, pontinha, e o rapaz, o que é isso aqui? Eu acredito que seja sindicato, né? Ele é do sindicato, eu já tenho meus números aqui. Eu não sabia, né, que o sindicato, a maioria dos sindicatos, você, com um certo network, você consegue uma indicação. Então, eu mandei mensagem pra ele, de uma maneira, assim, fingindo de inocente, né? Falei, e aí, cara, tudo bem? Isso aí no seu Instagram é sindicato? É um sindicato das apostas, é? Aí, ele disse assim, cara, tudo bom? Eu disse, olha, eu tenho um sonho de ir pro sindicato. Que massa! Me disse como é. Aí, ele, você tem sonho, você é apostador, eu sou. Então, mostra aí os números. Aí, mandei meu blog aberto. Aí, meu blog aberto, na época, tava estourado, né? Tava muito bom mesmo, tava com... Acho que já tava com umas 800 bets, mas tava com um resultado bem positivo, um ROI legal. Assim que ele olhou, ele disse, acho que vou lhe indicar. Então, foi assim, uma maneira meio despretensiosa, mas querendo, já vendo que ele tinha aquele nome ali, então, é isso aqui que eu vou trilhar. Então, acredito que pra trilhar esse caminho que eu trilhei pra viver das apostas, foi de uma maneira, assim, muito despretensiosa, só que ao mesmo tempo com muita vontade, sabe? Então, fazendo tudo com muita vontade, pensando nesse, queremos dizer, sonho, né? De viver disso. E foi acontecendo as coisas, né? Foram abrindo as portas, foram aparecendo oportunidades em um canto, em outro. E aos pouquinhos foi chegando, entrando uma renda, né? Começou a entrar um dinheirinho aqui, outro ali, de outra coisa. E cada vez tá indo mais assim, sabe? Hoje em dia, eu vivo, tem um custo de vida que não é muito alto, então, dá pra viver tranquilamente com o dinheiro que eu ganho, dá até pra aguardar um pouquinho de vez em quando, mas eu sei que ainda tem uma gama de coisa dentro das apostas que eu posso explorar, que eu posso ganhar muito dinheiro ainda, mas ainda não tô naquela vida de Instagram, não, tá? Tô numa vida tranquila, não gasto muito, então, isso me dá uma certa tranquilidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.